Evangelho de Mateus, de 1 a 25. Amanhã será varrida da terra iniquidade, sobre nós há de reinar o Salvador do mundo. A origem já se quis para assim, Maria soma está promedida em casamento de José, e antes de viver junto, ela ficou grávida da ação do Espírito Santo. José, seu marido era justo, não querendo denunciar, ela resolveu abandonar a Maria em seguida. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em São José e disse, José é filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ela dará à luz um filho e tu dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu corpo e os seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a vez conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado no nome de Manoel, que significa que Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. E sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho. José deu ao menino o nome de Jesus, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Evangelho apagam nossos pecados. E aí O Senhor, que as palavras do Evangelho apagam nossos pecados.